Música Ao longo desta última semana, falaremos sobre as duas estatísticas quânticas. Na última aula, falamos da estatística clássica. Muito bem, vamos, nesta aula 13, falar da estatística de Bose e Einstein e aplicar esses conceitos no estudo de um gás de fótons. E seremos remetidos de novo à questão da radiação do corpo negro, mas por uma outra via agora, totalmente diferente. Muito bem, aqui estão os dois senhores que propuseram essa estatística quântica a qual se aplica a partículas, na realidade, se aplica a partículas bosônicas. Partículas com spin 1, como é o caso do fóton. De forma que, na teoria quântica, essa questão de partículas bosônicas e partículas femiônicas estabelece uma grande diferença do ponto da estatística de um conjunto de partículas e de um outro conjunto de partículas. Essa é a primeira coisa que a gente gostaria de chamar a atenção. Também queremos chamar a atenção para o fato de que, do ponto de vista das estatísticas quânticas, nós consideramos as partículas como sendo indistinguíveis. Então, vamos usar vermelho para representar cada partícula bosônica e verde para as partículas fermiônicas. Em sendo partículas bosônicas, cada nível, por exemplo, ou cada célula que nós considerarmos, mas para cada nível você tem um número qualquer de bósonos. Em alguns dois, em outro um, seis, um. E agora, pasme, você pode ter uma situação, a temperatura zero especialmente, na qual você tenha a ocupação macroscópica de um estado apenas, o estado fundamental do sistema. Claro, claro. Mas isso é fantástico. E quando acontece a ocupação macroscópica de um estado, o sistema passa a exibir propriedades muito interessantes, como a superfluidez. Veja, no caso de bósonos, você pode ter um número muito grande de partículas, quase todas naquele estado, todas no mesmo estado. Isso foi verificado experimentalmente, o acréscimo de número de partículas com momento igual a zero, porque essa é uma das características que a gente estuda. Mas o fato é que, veja, você pode ter um grande número de partículas ocupando um estado apenas. Isso faz a diferença, a superfluidez. E acontece uma outra coisa também interessante, é que o fenômeno da superfluidividade também tem a ver com essa questão de termos partículas bosônicas, que se comportam como partículas bosônicas, quando nós consideramos um par de duas partículas de spin meio. Quando tem spin meio, você pode ter ou o spin resultante um ou zero. É o caso dos pares, dos famosos pares de Cooper, e isso é a base da teoria de BCS. Quando se forma um par de Cooper, esse par se comporta como um bóson, e aí muda tudo. Mas essa é a base da teoria, então, da supercondutividade, a ideia da formação de pares de Cooper. A ideia é que continua no caso de partículas bosônicas. O que nós temos? Um certo conjunto de células. Cada célula tem um certo número de níveis. Níveis, estamos falando de níveis. E a primeira tem G1, G2, G3, G4. E um certo número de partículas acaba ocupando cada um desses níveis. Então, eu posso ter n1 partículas, aqui no caso 5, ocupando nível 1. N2 partículas ocupando nível 2. N3 partículas. Então, veja só, aqui nós estamos, então, falando de células. Cada célula tem um certo número de níveis. De níveis. E a questão é como é que a gente pode distribuir N1 partículas numa célula que contém G1 níveis. É o mesmo que a gente tinha no caso da estatística clássica, mas a contagem aqui é um pouco diferente, não é? O fato é que o nosso problema é esse. Quantos, não é? O terceiro nível pode ser que não tenha nenhuma partícula. O quarto nível tem quatro partículas. O cinco nível tem... O quinto nível tem uma partícula apenas, não é? E assim por diante. Então, veja, o nosso problema é como distribuir essas N partículas, levando em conta a existência de um certo número de células em cada célula. Um certo número de níveis e quantas partículas N1 em cada nível. Esse é o nosso problema. Que envolve, na verdade, aquela questão da matemática discreta, não é? Então, o número de estados aqui, quando eu considerar uma célula em particular, na qual nós temos N1 partículas e G1 níveis, a gente tem que aprender como calcular isso aqui, não é? São umas formas distintas que eu posso, na verdade, colocar essas N1 partículas distribuídas ao longo de G1 níveis. Esse é o problema que nós temos. Mas um número de formas distintas de distribuir essas N1 partículas. E esse número que resulta dessa conta é o que nós chamamos de número de estados, não é? Na iésima célula. Se bem que, cuidado, que a gente vai falar depois de número de estados acessíveis. Essa aqui é uma primeira contagem, não é? Contagem de estados microscópicos, na verdade. É claro que a gente conta para uma célula, não é? Esse número, consideramos a célula como sendo um subsistema, subsistema 1, subsistema 2, não é? De forma que esse número aqui é um produtório, o produto desse número de estados em cada uma das células. A coisa é tão simples quanto isso, como nós já discutimos antes. É claro que eu começo definindo uma grandeza S, que depois vai ser entropia, mas isso não é exatamente entropia. Esse é o cuidado que precisa, na verdade, tomar. Eu começo com essa grandeza, não é? Com SI igual a K vezes o logaritmo de ômega I para um subsistema. E a entropia é aditiva. Então, a entropia é igual a soma das entropias de cada um dos subsistemas, pensando nos subsistemas como sendo uma célula. E uma célula, ela, na verdade, tem um certo número de níveis na célula. E agora eu quero saber de quantas formas distintas eu posso arrumar, arranjar as partículas numa determinada célula. A contagem é um princípio bastante simples. E quero chamar a atenção, não tem nenhum conteúdo dinâmico aqui. Não é matemática discreta, tem mutações, combinações. Cuidado, cuidado, porque muita gente acha que o negócio é só contar isso aqui, eu já tenho entropia. Redondamente enganados, não é? Redondamente enganados. Mas eu começo por aqui, sem dúvida nenhuma. Eu começo com essa grandeza SI aqui. Muito bem. Agora, o problema é que eu vou calcular, na realidade, o que a gente chama de entropia. Na verdade, é o seguinte, eu pego essa função S e agora eu vou procurar maximizar a entropia, levando em conta que o número total de partículas é N maiúsculo e que a energia total é E. Agora, veja só, em cada um, em cada uma daquelas células, eu estou admitindo que tem energia e que é a mesma, EI. Então, a energia é NI, o número de ocupação de cada um daqueles níveis, mas no caso aqui, NI vezes EI. Então, é condicionado. Aí eu tenho que calcular o mínimo da entropia, levando em conta agora os multiplicadores de Lagrange, que, na verdade, fixam a condição do número de níveis de ocupação igual a N, o número de partículas, e energia igual a soma de NI vezes EI. Muito bem. Então, é uma conta e agora eu determino, com isso, eu estou determinando, na verdade, o número máximo de ocupação dos estados acessíveis. Então, de certa maneira, eu maximizo a entropia e, ao fazer, eu estou maximizando também o número de estados acessíveis. E, agora, para maximizar, já que GI eu escolhi como sendo fixo, a partir das células, eu só tenho NI como variável aqui. Então, eu vou calcular o mínimo, levando em conta NI. Então, derivo DS, essa S linha aqui, com respeito a NI face igual a zero. E, aqui, agora, então, determino os números de ocupação de cada um dos níveis de energia agora, considerando sempre uma célula como sendo, tendo aproximadamente a mesma energia. De forma que o problema é que determinar NI barra, onde NI barra é determinado por essa condição. muito bem, então, a questão de fazer conta, primeiramente, a gente precisa fazer aquela contagem de distribuição de N partículas, levando em conta, eu posso, na realidade, começar por uma célula só. A ideia aqui é bem simples, eu considero uma célula aqui, eu tenho NI partículas nessa célula, então, como é que eu faço? Eu tenho as células e o número de ocupação de cada um desses GI níveis. Veja, aqui eu tenho um nível com duas partículas ocupando esse nível. Aqui eu não tenho nenhuma partícula ocupando esse nível. Aqui eu tenho uma partícula ocupando esse nível. Aqui eu tenho seis partículas ocupando esse nível. Então, como é que eu faço? Eu pego, em primeiro lugar, considero um nível, GI, e coloco aqui em evidência, já uma primeira contagem. Agora, é um truque, é um truque. Eu considero o número de permutações de NI, números de ocupação, e níveis, menos um, porque eu já coloquei um aqui em evidência. E esse número é igual a NI mais GI menos um fatorial. É um belo truque. Eu considero agora o total de número NI de ocupações, e de níveis, menos um, que eu já coloquei um aqui, já considerei um, e isso me dá o número de permutações de NI mais GI menos um. Mas cuidado, porque eu estou contando muito aqui, mas é uma primeira abordagem. Em seguida, eu preciso simplesmente dividir para o NI fatorial, NI fatorial, porque se eu trocar aqui a posição, não faz a menor diferença em cada nível. E a mesma coisa com respeito aos GIs, GI fatorial. Está aqui a expressão, portanto, não é? Muito bem, agora, eu tenho SI igual a K vezes logaritmo imperiano dessa expressão, dessa expressão. eu vou agora fazer o uso de novo daquela aproximação, uma fórmula de Stirling para NI grandes, porque eu não sei trabalhar com logaritmo de NI fatorial, logaritmo de GI menos um fatorial. Faço uso da expressão de Stirling e acabo concluindo uma coisa interessantíssima, bem, relativamente simples, relativamente simples. NI barra, aquele que minimiza a entropia, impondo as condições lá sobre energia, é GI. NI barra igual a GI vezes Z, ou seja, o número de níveis naquela célula escolhida, e Z vezes Z elevado a beta EI, EI, energia daquele, daquela célula, na verdade, porque é a mesma energia, E, agora, Z, que é uma constante, que a gente fixa em função do número de partículas, a gente escreve Z às vezes como E elevado a menos Mi, e aqui menos 1. Então, aqui eu tenho o resultado do número de ocupação em função, claro, daquela escolha que eu fiz antes da célula, quantos níveis naquela célula. Muito bem, então vamos agora a expressões, para S levando em conta então essa condição aqui, e eu vou fazer de agora em diante Mi igual a zero. Nós estamos definindo aqui, quando eu tomo Mi igual a zero, a gente chama essa condição de um gasto degenerado, mas ela não foi levada em conta aqui. agora eu pego aqueles Mi barras, substituo na expressão aqui do logaritmo, que na verdade eu estou usando mais esse ômega do que esse W aqui, e agora tenho aqui uma expressão, em princípio eu posso calcular, claro, efetuando certas somas, mas o fato que a entropia é tal que ela depende nesse caso linearmente com a energia. portanto, de novo, beta é igual a 1 sobre K e também uma expressão para a temperatura 1 sobre T como sendo igual a DSD. É isso que a gente acaba concluindo. No limite clássico é o limite no qual eu posso tomar Z vezes Z elevado a beta e I muito maior do que 1. Eu chego então de uma maneira bastante simples à estatística de Boltz, de forma que essa estatística de Boltz você pode considerar o limite de qualquer uma das duas, tanto de Fermi e Dirac obedecendo essa condição bem como de Bose e Einstein. Então, tenho aqui os números de ocupação, eu tenho aqui a expressão, lembrando que N é igual a soma de Ni, esse Z aqui eu calculo em função na realidade do número de partículas, do número de fótons. Aqui vai considerar o caso de um gás generado. Vou fazer Mi igual a zero na aplicação que segue. Muito bem, e agora a contagem de estados? Eu quero lembrar o seguinte, eu quero considerar campos elétricos e magnéticos numa caixa. Eu vou considerar a teoria clássica. Considero o campo, imponho condições de contorno aqui, periódicos, e agora o que a gente descobre? É que os valores de K são possíveis e que satisfazem as condições de contorno periódico, portanto, em se tratando da radiação, os valores de K possíveis e são dados por duas vezes pi sobre A1 vezes N1, N1 igual a zero, um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante, Y igual a dois pi sobre A2, A1 nesse lado, A1 e A3. É uma caixa. Estou considerando a radiação no interior dessa caixa aqui. Ainda é o caso clássico, daqui a pouco a gente passa para o caso quântico. As frequências também são discretas quando a gente considera a radiação. Isso não tem nada a ver com a teoria quântica, porque é no caso clássico também. E as energias, então, depende de números inteiros, N1, N2, N3. Isso aqui ainda é a teoria clássica. Agora, eu estou considerando agora fótons e agora vou usar aquelas expressões de Einstein para a energia de um fóton, para o momento de um fóton. E para o momento de um fóton, agora sim, eu vou um pouco para a teoria quântica. Na teoria quântica, eu tenho aqui os números quânticos, aqui talvez faça confusão com número de ocupação, mas não é número de ocupação, são aqueles números inteiros aqui. Olha, N1, N2, N3. E agora, eu vou considerar o momento como sendo igual a H cortado caí. É isso, agora estou fazendo teoria quântica. Então, PI igual a H cortado é caí. Veja só, agora, que interessante, se eu considerar um conjunto de números, agora quânticos, DNI, mas bem pequeno, esse DNI, DNI igual a DPI vezes AI sobre 2π H cortado. DPI AI sobre... Então, se eu considerar uma variação de números quânticos de N1 igual a dp1, dp, então, x, por exemplo, dNi igual a dpi vezes AI sobre H. É interessante, porque agora aparece naturalmente este H aqui. Então, o DG, olha só, esse número de estados, que é DN1 ou DNx vezes DNy vezes DNz, veja, agora estou contando um certo número de estados, estados entre Nx e Nx mais Nx. E olha só, DG agora é igual ao volume A1 vezes A2 vezes A3, é o que a gente vê a partir daqui, dpx, dpy, dpz. Olha só que interessante a minha expressão aqui, para contar o número de níveis que nós temos, agora estou levando em conta o momento dos fótons, momento dos fótons, é isso mesmo, momento dos fótons. Então, veja, DG, isso agora é uma situação que é parecida com o caso clássico, mas no caso clássico eu usava Dx, não posso aqui, não posso, porque no caso quântico eu não posso ter x e px bem definidos. mas olha só, aparece o volume e uma constante que tem a dimensão correta para a gente calcular esse número de níveis, muito bem, que é um número adimensional. Então, em resumo, DG sobre V é igual a dpx, dpy, dpz dividido por h ao cubo. É claro que eu posso tanto levar em conta as componentes de x, y e z do momento quanto o módulo do momento. Nesse caso, dpx, dpz é igual a dpp ao quadrado sendo ttd ttd fi integrando obtém o 4. Então, eu posso escrever isso aqui também em termos de p ao quadrado, de p ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é de p dp, p ao quadrado e assim por diante. O fato é que agora eu tenho a, eu posso considerar agora a densidade de estados no espaço dos momentos. Como é que eu faço? Eu tenho um V lá, coloco o V aqui embaixo, então isso aqui é o número de ocupação em relação à energia E de p, E de p, mas agora dividido pelo volume porque é bom se lembrar daquele volume que está aqui, o volume, é sempre bom lembrar. Então, eu tenho aqui a função de distribuição e nessa contagem na realidade eu precisaria de levar em conta o spin de forma de forma que agora aqui você tem um S e esse S tem a ver com o grau de liberdade do spin do fóton. O fóton tem spin 3, mas como ele tem massa zero, eu preciso levar em conta esse S aqui é igual a 2, é igual a 2. O fato é que eu agora tenho uma nova função de distribuição, uma nova função de distribuição. Agora, em termos do módulo f de p e t, é claro que aqui eu vou calcular, eu posso calcular o número de ocupação, levando em conta a energia, que é de p, mas na verdade é o número de fótons que tem o momento e módulo entre p e p mais dp. E esta é a expressão a qual a gente chega. É diferente do caso, claro, da estatística de Boltzmann. Agora, a gente pode escrever várias expressões, eu posso considerar a distribuição ou o número de fótons com o momento entre p e p mais dp em módulo, posso considerar componentes px, py, pz, e posso considerar energia, porque a energia agora é tal que p, a que está aqui em cima, é igual a e sobre c, fórmula de Einstein. A energia de um fóton é p vezes c. Então, eu posso encontrar a distribuição, o número de fótons com energia entre e e e mais de e. Aqui tem a expressão obtiva a partir daqui, claro, levando em conta esta relação aqui. E o que é mais importante, na verdade, é levando em conta a frequência. Olha só, na teoria quântica acontece uma coisa curiosa, é que energia é igual a h-ni. do que eu estou fazendo, a teoria quântica correta, como proposto por Einstein. Eu tenho aqui uma distribuição do número de partículas, de partículas, cuja frequência está no intervalo entre ni e ni mais deni, num certo intervalozinho de frequências. Isso, então, nos remete, claro, à questão da radiação do corpo negro. Mas, agora, a coisa, bom, eu tenho aqui alguns gráficos para comparar com a distribuição de Boltzmann, mas é tipicamente esse tipo de gráfico. Mas, o que eu quero chamar a atenção, então, é que eu posso falar em densidade de estado, em função da frequência, em função da energia, em função, que agora é h cortado vezes ômega, e assim por diante. Posso analisar em termos da frequência, frequência angular, momento, energia do fóton, e assim por diante. Não é difícil calcular esses fatores como a gente já viu antes. Eu só quero falar sobre a relação disso com a radiação do corpo negro. É que, agora, no caso da radiação do corpo negro, quando a gente encara a estatística de Boltzmann e Einstein, nós estamos calculando aqui o número de partículas num certo intervalo de frequência. É isso. É isso que aquela estatística nos permite. Então, agora, eu vou calcular uma grandeza física, que é a densidade de energia. Porque eu tenho lá atrás o número de fótons por unidade de volume. Por unidade de volume. Então, eu tenho lá o número de fótons por unidade de volume, e agora eu sei a energia dos fótons, é igual a h-ni. Então, esse dn que eu calculei antes como função da frequência e da temperatura vezes h-ni, vai me dar a densidade de energia quando eu considero um certo intervalo de frequências. Por exemplo, por exemplo, como eu multiplico aqui por h-ni, agora nós vamos obter uma expressão que já nos é bastante familiar. Olha só essa expressão aqui. Nos emete, então, ao problema da radiação do corpo negro. mas aqui eu estou calculando a densidade de energia por intervalo de frequência considerado, que agora eu considero a distribuição da densidade de energia em função da frequência. Essa expressão nos é muito familiar. Eu me lembro de ter mencionado em uma das aulas a radiância, por exemplo, difere só por um fator por ser sobre quatro. Então, essa é a grandeza física e eu posso analisar a radiação do corpo negro a partir da densidade de energia. É claro que se eu quiser obter energia total dentro daquela caixa, eu somo isso aqui. Eu somo as frequências. É isso que a gente acaba fazendo. A gente pode analisar então essa distribuição que a gente já conhece, nos é bastante familiar, não vou voltar a esse assunto, mas veja, a densidade de energia como função da temperatura, eu integro sobre todas as frequências e vou obter uma expressão que também nos é bastante familiar, obtida por Stephen Boltzmann, Stephen Boltzmann. O fato é que essa densidade de energia ela cresce com a quarta potência da temperatura verde que ela é semelhante à radiância total e essa constante aqui a gente calcula a partir dessas integrais e esse é o resultado que eu tenho. É claro que aqui eu tenho também eu poderia considerar outras questões como a distribuição de fônus, calor específico, mas a gente vai deixar isso aí para apostila, porque eu acho que a aula já avançou um pouco e com isso então encerramos deixando outras questões relevantes envolvendo a estatística de Bose e Einstein para o texto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto